Música Começa pra valer a campanha. Na última semana chegou ao fim o prazo para que partidos e coligações registrassem os seus candidatos à presidência. Treze nomes foram protocolados. O Partido dos Trabalhadores registrou a candidatura do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Como foi condenado em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão no caso do triplex do Guarujá, ele é considerado inelegível pela lei da ficha limpa. Após o registro, alguns pedidos de impugnação foram enviados ao TSE, entre eles o da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi. O ministro Luiz Roberto Barroso será o relator dessas ações. A Justiça Eleitoral tem até 17 de setembro para julgar todos os pedidos. Registrado como vice de Lula ao Palácio do Planalto, Haddad assumirá a cabeça da chapa, caso o ex-presidente seja impedido de concorrer pela Justiça. Bacharel em Direito, mestre em Economia e doutor em Filosofia, Fernando Haddad é professor licenciado da Universidade de São Paulo. Ele foi ministro da Educação e prefeito da capital paulista. Coordenador do programa de governo do PT à presidência, ele é o convidado de hoje do Canal Livre. Boa noite para entrevistar o candidato à vice-presidência da República pelo PT, Fernando Haddad. Estão comigo na bancada os jornalistas Fernando Mitri, Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo e da Band News FM, e nosso Eduardo Noyneg, aqui da nossa Band. Boa noite a todos. Boa noite, candidato. Muito obrigado por atender ao nosso convite para participar deste Canal Livre. E eu quero começar com uma pergunta que eu acho que está na cabeça de muita gente. Eleito presidente da República, se o cenário legal em torno do ex-presidente Lula não se alterar, o senhor estará no cargo mais importante da República, com a legitimidade de uma eleição direta, e com a principal liderança de seu partido na cadeia. O senhor imagina alguma iniciativa no sentido de lidar com isso? Pretende tomar alguma iniciativa nessa direção de um indulto, qualquer coisa do jeito? Liderar um movimento, algo assim, como presidente da República, em favor do ex-presidente Lula? Ricardo, em primeiro lugar, boa noite. É um prazer estar com todos vocês. Mas eu cito duas referências desta semana, que me parecem muito importantes. A primeira referência é o discurso, a carta aos brasileiros, que eu li por ocasião do registro da candidatura do Lula, no dia 15 de agosto, em Brasília. E na carta, o presidente Lula faz uma referência explícita ao desejo de se ver inocentado pelos tribunais superiores. Ele é um homem inconformado com a sentença que lhe foi dada, pela completa ausência de provas. Eu mesmo, como militante, como seu advogado, tive a paciência de ler toda a sentença condenatória e não encontrei ali nada que justificasse aquela condenação. Uma única prova, assim, que me desse a certeza de que o Lula cometeu algum ilícito. É bom frisar que o juiz Sérgio Moro fala em ato indeterminado para falar sobre um ilícito do Lula. Como é que você vai se defender de alguma coisa que você nem sabe se fez? Um ato de ofício indeterminado. Então, essa é a primeira referência. O Lula tem a segurança de que os tribunais superiores vão reformar essa sentença. Então, ele tem dois recursos, um no Supremo Tribunal Federal e um no Superior Tribunal de Justiça. Eu tenho muita confiança de que isso vai acontecer. E o Lula, quando falaram em indulto e tal, ele próprio veio a público por escrito, dizendo que não troca a dignidade dele pela liberdade. Ou seja, que ele vai lutar até as últimas consequências pela sua absolvição, porque ele está convicto de que não fez nada errado. Segundo ponto. Nós estamos numa semana em que as Nações Unidas, por meio do Comitê de Direitos Humanos, diz que o Lula tem direito de ser candidato. E nós adotamos a Convenção como lei interna, por livre e espontânea vontade do país. No gozo da nossa soberania, nós aprovamos no Congresso Nacional uma Convenção de Direitos Humanos da ONU e internalizamos essa legislação. É lei nacional. Essa coisa da ONU não é uma recomendação. Seria uma recomendação se nós não tivéssemos adotado, internalizado como lei nacional. Então, agora, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo vão ter que se manifestar sobre a obrigatoriedade de cumprir a Convenção, dando ao Lula o direito de concorrer. Perfeito, o senhor vai me permitir insistir. Eu estou querendo desenhar o pior cenário dentro da perspectiva do próprio Lula. Supondo que todas essas hipóteses, baseadas nessa linha de argumentação, no endosso desse documento da ONU, o que seja, tudo isso não resultar na libertação do presidente Lula. O senhor será presidente da República, hipoteticamente, portanto, o homem no cargo mais elevado da República e a liderança maior de seu partido, seu mentor, enfim, o homem que conduziu os seus passos nas principais disputas que o senhor travou na cadeia. Dentro do âmbito do seu poder, da liderança que o senhor terá, o senhor tomará alguma iniciativa, liderará algum movimento? Olha, não tenho dúvida que, assim, o movimento internacional em defesa da liberdade do Lula só vai crescer. Eu tive, agora, na semana passada, eu tive com o Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel, defendendo justiça para o Lula. O Papa, para bom entendedor, aquelas palavras bastam. O sumo pontífice da Igreja Católica, pedir para que o Lula olhe por ele? Eu acho que nós temos que circunstanciar essa situação. Nós não estamos vivendo uma situação muito comum no Brasil. É uma série de excepcionalidades contra o presidente que precisa ser averiguada. Agora, eu vou continuar trabalhando com a minha convicção de que aquela sentença não se sustenta. Eu, como presidente, aguardo manifestação dos tribunais. Nós temos ainda dois recursos. Eu não vou trabalhar com a hipótese da sentença ser confirmada. Não acho que é, da minha parte, como advogado, inclusive dele, não posso cometer essa imprudência. E vou, em todos os fóruns, colocar o meu posicionamento. Mas, Mendes, dentro... O Lula é uma pessoa que foi condenada sem provas. É minha convicção pessoal. Eu... Numa democracia, você tem que respeitar todas as opiniões. Eu estou falando como professor de ciência política, como advogado do presidente, como advogado em geral. Eu não entendo que aquela condenação vá se manter. Eu não vou trabalhar com outra hipótese. Mas, ministro... A menos que essa onda persecutória permaneça. Eu não trabalho com essa hipótese nesse momento. Mas, ministro, a questão é que a realidade está sugerindo que se pense na possibilidade do registro da candidatura do Lula não ser aceito ou da ineligibilidade, mais cedo ou mais tarde, acontecer. E isso está sendo encarado, inclusive, dentro do seu partido. O Jacques Wagner, por exemplo, ele já disse que é preciso pôr o Haddad na rua logo. Mas, ministro, vamos reconhecer que todo o posicionamento do PT, no caso Lula, tem sido correto, desde o início. Não apenas por solidariedade, não apenas por cálculo eleitoral, mas, sobretudo, por uma questão moral. Nós entendemos, desde sempre, que o Lula deveria ser o candidato, mantemos essa posição até hoje. Então, presente momento, e vamos continuar mantendo. E eu disse em alguns fóruns, e vou repetir, eu entendo que essa crise só termina um dia, essa crise institucional que nós criamos, quando o Lula subia a rampa do Palácio do Planalto, que é o que o povo quer. Não é o Fernando Haddad que quer. Mais de 50% dos eleitores votariam no Lula no segundo turno, em qualquer cenário, contra qualquer adversário. Então, eu não vou... Mônica, por favor. Eu confio que, depois da manifestação da ONU, sobretudo agora, depois da manifestação da ONU, eu penso que o PT tem que exigir das autoridades brasileiras um mínimo de seriedade institucional, sobretudo do ponto de vista internacional. Ou nós vamos fazer o que o Bolsonaro recomendou de sair do sistema ONU? O prefeito... Pode ser que a gente resolva brincar de política aqui. Nós vamos sair do sistema ONU? Deixa a Mônica fazer a pergunta. Isso, mas independente da posição do PT, do posicionamento do PT, qualquer pessoa que tem uma leitura, uma boa leitura do judiciário brasileiro hoje, sabe que o cenário para o Lula é extremamente adverso. Isso já foi dado, foram várias as demonstrações. Então, de novo, repetindo o Boechat, imaginando que o cenário seja o pior possível e que não sejam revistas essas sentenças, o Lula está disposto a ficar para sempre preso, então? Porque podem vir outras condenações. O senhor conversa com ele sobre isso? Porque, por exemplo, um indulto não impede uma revisão criminal futura, não impede que se... em ele sendo inocente... Eu conversei sobre esse caso específico com o Lula, por isso que eu estou respondendo o nome dele. De um indulto. Eu perguntei... Mas uma coisa é um indulto dado pelo Temer, outra coisa é um indulto dado pelo eventual presidente do PT. Você há de lembrar que mais de um mês atrás, esse debate apareceu na imprensa. Muita gente do PT defendia. Muita gente... Não. Sim. Esse debate apareceu... E eu conversei com o presidente sobre isso. Quer dizer, eu não estou falando de uma coisa que eu acho, que eu suponho. Estou dizendo de uma conversa que eu tive com ele. Ele falou, Haddad, diga para o país que eu vou me defender nos fóruns internacionais, vou me defender nos tribunais superiores, não me conformo com essa sentença, não troco a minha dignidade pela minha liberdade e vou desnudar essa sentença. Agora, ministro, como advogado, o senhor sabe... Nós vamos conversar só sobre isso. Não, não, não. Não, não, advogado. Esse assunto vai morrer agora. Eu já respondo. Ele não funda para mim outra vez. Eu, perfeito, eu só te chutar um esclarecimento ao nosso convidado. Esse assunto morre no... Porque eu fiz uma pergunta, a Mônica é uma, o Mitri é uma, ele é uma. Acabou. Eu estou respondendo... Nós vamos tratar do governo Haddad agora. Eu estou respondendo algo que eu perguntei para o próprio Lula. Perfeito. Não, mas eu não formulei a pergunta, o senhor nem sabe se eu vou trocar esse assunto ou não, porque o senhor está decidindo com a minha pergunta. Eu falei, como advogado, o senhor sabe que existe a justiça comum e existe a justiça eleitoral. Elas se alimentam, mas elas não são a mesma coisa. O TSE tem seus prazos. No dia 31 de agosto começa o horário eleitoral gratuito. Se este assunto não estiver resolvido até lá, tem que começar. O horário eleitoral tem um programa do PT. Como é que começa o programa do PT? O que vai aparecer? Lula candidato? Então, imagens gravadas, imagino que o senhor não tenha resolvido tudo, mas dia 31 estreia. E aí, o que aparece no ar? Então, voltando à boa notícia que tivemos hoje. O órgão mais importante das Nações Unidas declarou que o Lula deve ser candidato. E nós não vamos arredar. O senhor percebe que o senhor é que votou o assunto, né? É isso mesmo. Eu perguntei sobre o 31 de agosto. E eu vou te responder na sequência do que eu acabo de dizer. O que nós faremos é aguardar a decisão final do TSE, que eu espero que seja deferindo o registro. Agora, eu não sei, porque tem um direito brasileiro que vale para todo mundo, tem um direito brasileiro que vale para o Lula. Então, o Lula não pode tomar posse na Casa Civil, o Lula é conduzido coercitivamente sem ter resistido a prestar depoimento, o Lula está preso com um voto contrário de seis dos onze ministros que disseram que a prisão, no caso dele, é inconstitucional. Nós sabemos a manobra regimental. Não, teve o habeas corpus. Desculpe, eu não quero ficar no assunto, mas teve o habeas corpus, que deu 6 a 5 contra o Lula. Mas um dos votos do 6 a 5 foi, essa prisão é inconstitucional, mas eu não vou alterar a jurisprudência do Supremo. Deixa eu tomar rede aqui, meu candidato. Então, vamos começar a falar do candidato Haddad, já que ele próprio sugeriu. Eu confesso que eu acho que foi eleito. Eu confesso que eu achei, candidato, eu adoraria ficar falando do Lula aqui no canal, mas achei ótimo também que propusesse um outro tema, estou contigo. Vamos falar um pouco agora da sua candidatura diante do cenário que está colocado como hipótese pelo próprio partido do senhor ser o cabeça de chapa. Nesta situação, que discurso o senhor pretende imprimir a sua propaganda na televisão? Que bandeira o senhor vai hastear? Como é que o senhor pretende caracterizar a sua campanha à presidência da República, caso venha a se consumar? Olha, eu tive a felicidade de ser convidado pelo presidente Lula para coordenar o seu plano de governo. Fiz isso desde janeiro. Foram milhares de pessoas consultadas virtualmente, que mandaram as suas propostas, mas centenas presencialmente. Nós coordenamos ações na área da economia, na área da segurança pública, educação, saúde e assim por diante. Temos, portanto, um plano completo para administrar o Brasil a partir de 1º de janeiro. Nós temos resgate a fazer do que foi o Lula na presidência da República, que é de boa lembrança para todos os brasileiros. Todo mundo sabe do potencial que o Brasil tem. Então, em primeiro lugar, é resgatar um projeto de país que, infelizmente, vem sendo vendido na bacia das almas pelo governo Temer. O governo Temer é um pequeno desastre, ou um grande desastre, dependendo de por onde você olha. É uma pessoa que vem empurrando o ela abaixo do país, uma agenda com a qual o cidadão não concorda e, portanto, nós vamos resgatar um projeto de desenvolvimento com inclusão social. Nós sempre partimos do pressuposto que os brasileiros são parte da solução, não são um problema. O senhor podia dar um exemplo do que seria isso dentro de um cenário onde a crise econômica o déficit público é brutal. Qualquer que seja o presidente da República, vai ter dificuldade. Vou dar alguns exemplos concretos. Isso. O presidente Lula disse com razão que colocou o pobre para dentro do orçamento do ponto de vista do despêndio, do investimento. E, de fato, hoje a população de mais baixa renda se vê representada no orçamento público por programas consagrados internacionalmente. Eu mesmo participei do maior plano de expansão da educação superior da história do país, do maior plano de expansão da educação profissional da história do país. Mais de 400 municípios foram atendidos com universidades federais, escolas técnicas federais, fora a ProUni, Caminho da Escola, que são aqueles ônibus escolares, enfim, tudo que se sabe que o Lula fez na área da educação, mas em todas as outras. Um mais médicos que levou para 60 milhões de brasileiros que não tinham atenção básica, um médico, colocou um médico à disposição, para não falar de Bolsa Família, de Cisterna, de Pronaf, de Reforma Agrária e tudo mais. Falta fazer o quê do ponto de vista do orçamento? Quem paga mais imposto no Brasil proporcionalmente é o pobre. Então, nós temos que voltar a cobrar imposto de renda dos milionários, sobretudo que recebem dividendos elevadíssimos e isentar de imposto as famílias que ganham até 5 salários mínimos. Por quê? Porque quando eu isento de imposto de renda quem ganha até 5 salários, eu aumento a renda disponível desse cidadão, desse trabalhador. O que ele faz com a renda? E imediatamente ele vai para o consumo, vai pagar a sua dívida. Então, essa é a primeira providência, fazer uma reforma fundamental. Você só fez um cálculo dessa troca? Fizemos e ela tem ganhos para a União. A União sai com uma pequena vantagem, o que vai ser importante para combater o déficit. Deixa eu dar um segundo exemplo. Segundo exemplo. Nós vamos enfrentar o cartel dos bancos. Eu sei que isso faz muita gente do mercado financeiro ficar com medo, mas nós vamos ter um sistema bancário no Brasil. Hoje só vai para banco quem está enforcado acabar de se enforcar. O banco não pode ser um lugar que a pessoa tema aí. No mundo inteiro, quando você tem crédito, é uma boa notícia, porque você vai abrir um negócio, você vai fazer um crediário, você vai comprar um eletrodoméstico. No Brasil, ir a banco virou um pecado. Se você entra no cheque especial, você vai pagar 100% de juros ao ano. Se você for no cartão de crédito... Se me arrumar um cheque especial com 100% ao ano, eu quero. Você já está feliz. É 200% no caso do crédito rotativo do cartão de crédito. No caso do capital de giro, o que nós vamos fazer? Você está me perguntando o que nós vamos fazer. É porque o demônio a gente conhece. É o diagnóstico que está feito. Nós vamos introduzir na tributação bancária a progressividade dos impostos. O que significa isso? Quanto mais imposto, quanto mais juros o banco cobrar, mais imposto ele vai pagar. Quanto menos juros ele cobrar, menos imposto ele vai pagar. Então, você vai induzir... Desculpe, o senhor quer dizer que vai diminuir o spread? Não, não, é isso. Isso, vai diminuir o spread. Ele vai tributar o spread progressivamente, para diminuir o spread. Você vai tributar o spread progressivamente. O que você vai fazer com isso? Você vai induzir os bancos, já que eles não concorrem entre si, você vai induzir os bancos a cobrar menos spread para pagar menos imposto. Ou serem punidos por cobrar spreads acima da média e vão pagar mais imposto. E como é que eles ficam protegidos das disfunções do Estado? Porque, de certa maneira, a gente tem um Estado que suga o dinheiro na carga tributária, tem um déficit monstruoso, acaba emitindo uma dívida brutal, joga isso na praça, e é uma beleza, o sistema vai lá e se alimenta dessa dívida. Se não tem, como é que fica um sistema em que o senhor pune o tomador deste dinheiro? Sim, o banco é o tomador dessa dívida. E como é que o senhor vai fazer um sistema para punir o Estado gastão? Veja bem, desculpa, Eneg, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a taxa Selic, que está a 6,5%. A outra coisa é a diferença de taxa entre o que o banco paga para quem deposita o dinheiro... Mas ele tem regras para poder pegar dinheiro, tem dinheiro que ele tem que deixar depositado, ele não pode usar. Tem uma série de regras que limitam o crédito. Mas você está achando que o lucro dos bancos está pequeno? O lucro dos bancos no Brasil é um escândalo internacional. Ele ganha na crise e ele ganha na expansão. A The Economist, que é uma revista liberal, não é uma revista bolivariana, ela é liberal. Ela diz, no Brasil, é o único lugar do mundo em que o banco parece um serrote. Ele ganha na ida e na volta. Ele ganha na expansão e na retração. Isso não existe. Ele não toma risco, ele tem garantia de... Então, agora, nós vamos fazer mais coisas. Nós vamos introduzir a progressividade da tributação. O banco que cobrar muito juros vai pagar mesmo mais imposto. Mas nós temos que fazer algumas providências. Por exemplo, no judiciário, execução de garantia. Não dá para ser como é. Às vezes você leva dois anos para executar uma garantia. Isso acarreta aumento do spread. Ou seja, você comprou esse copo, não pagou esse copo, esse copo volta para lá. Mas isso é uma compensação que você vai dar, né? Aí é uma reforma do sistema judiciário. A lei de execução tem que mudar. A execução de garantia no Brasil é muito benéfica, não para aquele que está com dificuldade e vai reparcelar a sua dívida, mas para o mal pagador. Então, nós temos que separar quem está com dificuldade do mal pagador. Sim, vai, ministro. Então, isso vai implicar uma coisa importante. Vai implicar, quando falam, tem muita gente no SPC. É verdade, mas nós temos que fazer uma reforma global. Porque quem está no SPC, quem não está no SPC e quer investir, também não está conseguindo. Porque as taxas estão muito elevadas. Então, ou a gente faz uma reforma bancária global, ou a gente vai fazer um remendo. Mas o Estado também é mal pagador. Só uma pergunta, só uma pergunta. Tudo isso, tudo isso o senhor vai... Pelo contrário, o Estado paga taxas elevadíssimas em um dia, em um dia. Mas a pergunta que eu faria é a seguinte. Tudo isso que o senhor vai fazer é com uma concentração de bancos absurda. São cinco bancos que respondem para 80% do crédito. Exatamente. E eu pergunto ao senhor, os bancos públicos seriam usados para equilibrar a questão do júri? A Dilma tentou fazer isso e deu errado. E o senhor não falou disso, mas é só para saber. Esse caminho que o PT tomou no governo, o senhor está descartando. Eu entendo que ele tem que ser global. Você, veja bem, você tem um sistema com cinco bancos, dois públicos e três privados, que não concorrem entre si. Se você impõe uma regra ao banco público, por ser o acionista majoritário, mas não é uma regra geral, não funciona adequadamente. Destrói o banco público? Não funciona adequadamente. Foi um equívoco do governo Dilma. Tentar com boa intenção reduzir os juros usando os bancos públicos. Foi uma tentativa válida, mas que não representou um ganho para o sistema. Nós precisamos de um sistema bancário. Outra coisa importante. Fintechs, cooperativas de crédito, isso tem que ser fomentado no Brasil. Você vai num mundo desenvolvido, sobretudo na Europa, hoje você tem um sistema de crédito que não é bancário, propriamente dito, que está funcionando bem e está fazendo as taxas caírem. Então, Eneg, para ser completo, são várias providências. Execução de garantia, uma delas. Progressividade tributária contra os bancos é uma outra ideia. Estimular outras formas de intermediação financeira, fintechs, cooperativas, é uma outra ideia. Mas esse assunto vai ser enfrentado. Nós não vamos terminar o próximo governo sem resolver o problema do crédito no Brasil. A última pergunta do bloco. Não, eu queria só politizar um pouco essa questão. Falar é muito fácil. Eu acho que fazer é um pouquinho mais difícil. O senhor esteve na Febraban, eu queria saber qual é a reação deles a essa proposta. E o senhor fala também, por exemplo, em regulação da mídia, em terminar com o cartel dos bancos, uma série de outras propostas que requerem uma força política considerável para serem discutidas, sequer discutidas. O senhor acha que o governo do senhor vai ter essa possibilidade? Ou nós estamos aqui, assim, falando coisas no papel, discutindo coisas que, no fundo, o governo Dilma mostrou que não são tão fáceis de ser? É verdade. Não são tão fáceis, por isso que nós tivemos um tempo para fazer um plano de governo. Nós trabalhamos muito duramente nesse plano de governo. Eu sou da tese, Mônica, que é verdade que nós temos constrangimentos políticos no Brasil. Mas eu sou da tese também que uma boa ideia é algo irresistível. A nossa ideia de reforma tributária, de garantir que a carga tributária média permaneça constante ao longo da transição e que os entes federados não percam receita em termos reais para promover a transição do sistema ruim para um sistema bom, é um ovo de Colombo que vai botar a reforma tributária em pé. Aí você vai perguntar, você pode perguntar, então é isso que vai fazer prosperar a reforma tributária? É, é essa ideia que vai fazer prosperar. Essa ideia não estava no passado. No passado, nós não tínhamos concebido, aliás, nós e ninguém, tínhamos concebido uma transição como a que o nosso plano de governo prevê. Então, tem ideias que surgem no calor da crise. E é assim mesmo, a crise é celeira de inovação. Você tem que ir atrás do remédio, que não estava disponível no passado recente, mas agora está. Então, eu sou da tese, não existe uma boa ideia, é algo irresistível. Ninguém vai ser contra uma boa ideia para tirar o país da crise. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. O Canal Livre volta já com o candidato Fernando Haddad. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho